Música Fala aí galera, gostei de se voltando com mais um vídeo de notícias aqui no PeaceBotRush Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o gomu gomu no like E se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade Porque nos próximos dias também a gente vai ter a live da JumpFest Então com certeza eles podem estar soltando alguma informação sobre o Nessar de 2 anos Então tenham certeza de não perder nada aqui no canal Mas bem gente, o vídeo de hoje aqui é apresentar pra vocês Foi confirmado o novo mapa aqui no PeaceBotRush Que vai ser o mapa do Sabaldi de tarde, tá? Eu vou estar mostrando aí como vocês estão vendo no vídeo O teaser que eles mostraram, bem legal o mapa, o que eu posso falar aqui E como vocês podem ver, tem umas poucas diferenças né Que a gente tem de Sabaldi, daquele primeiro mapa de Sabaldi pra esse novo mapa Que a gente vai ter duas bandeiras no andar superior, antigamente a gente só tinha uma E a gente parece que vai ter uma transversal né, ligando as duas partes do mapa Bem no meio que deve ser a bandeira, deve estar ali Porque como vocês podem ver aí no teaser Tá aí o Luffy contra o Beige, vocês veem que tá as duas bandeiras A A na bandeira do inimigo E tem uma bandeira mais abaixo, que não tá nesse andar que o Luffy tá Então é a bandeira de baixo, com certeza ali vai ser o foco da Dengue, digamos assim né Porque o pessoal vai se concentrar muito pra pegar essa bandeira central de baixo E também você vai ter que controlar esse andar de cima Então com certeza é o mapa que você vai ter muito estratégia Eu acho que esses mapas novos, eu não sei vocês Mas eu acho que tá dando ainda um pouco mais protagonismo Surrunners, porque tá exigindo mais estratégia Mais partes estão se decidindo no final Então eu tô curtindo bastante esses novos mapas, tá Me falem o que vocês acharam no mapa também Pelo menos eu achei muito legal Lembrando que esse mapa vai lançar dia 10 de dezembro Então a gente tá só alguns dias de lançar Como eles falaram é que eles vão lançar Numa Challenge Battle, como eles fizeram com o do Thriller Back Também de Marina e Ford Depois ele vem na League Battle Então a gente vai ter mais um mapa Eu tô curtindo muito, eu espero que eles mantenham né gente Esse pico aí de cada mês Tá lançando mapa novo Porque eu acho que isso só a gente tem a ganhar O jogo fica melhor também A gente tem novas opções de mapas Então eu acho que a Mandai tá indo no ritmo certo aqui Mas me falem de qualquer forma O comentário de vocês aí O que vocês acharam do mapa aí nos comentários Eu também quero fazer uma teoria aqui com vocês Também lançar um pouco Dos personagens que podem tá vindo agora na metade do mês Porque geralmente a gente sempre tem um personagem A gente tem um step up nessa data E já como eles colocaram esse mapa de Sabaldi A gente pode ter algum personagem relacionado a esse arco Eu sei que a gente já teve alguns personagens de Sabaldi Como o LoL, a gente teve o Kid também Que já são unidades velhas Então eu acho que eles poderiam colocar algum personagem de Sabaldi Algumas ideias minhas Poderia ser o Sentomaru, como vocês podem ver Eu acho que seria um personagem bem legal Como a gente sabe Ele usa o Haki do armamento avançado Então eu acho que seria uma adição bem legal Eu não sei, talvez o Pacifista A gente tenha a forma do Kuma, né? Mas eu não sei se o Pacifista também seria legal Talvez eles poderiam colocar o Sentomaru E o Pacifista como Tag Skill Como a gente viu com vários personagens aí O Luffy, o Laudressos Eu acho que ia ficar legal Ou também, talvez a gente pode ter o Kizaru, né? Desse arco Porque a gente tem o Kizaru e o Marina Ford Eu acho que eles poderiam Trazer uma unidade nova do Kizaru, né? Mais atualizada Então eu acho que eles poderiam pensar nisso, né? Porque o Kizaru apareceu lá Naquele arco de Sabaldi, né? Que ele botou o Supernova Solou todos os Supernovas Foi até muito legal Então eu acho que seria uma adição bem legal Mas de qualquer forma, gente É isso aí Daqui a alguns dias Como eu falei, dia 10 Vai lançar uma Challenge Battle Com esse mapa de Sabaldi Então não perca isso daí Nos próximos dias Então eu tenho certeza aí Que vocês vão estar curtindo Mas no mais, gente É só isso daí Como eu disse Foi o vídeo rápido Então se você gosta de tipo de vídeo Já vai deixando um gombo Gombo no like E se inscreve no canal, tá bom? Como eu falei Nos próximos dias aí A gente pode ter Muitas informações novas, tá? Então galera É isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Fui E aí